E chegamos ao décimo episódio da série 15x15, histórias de mulheres empreendedoras inspiradoras para você empresária, que com certeza todos os dias assume muitas facetas, muitos desafios, muitas coisas boas e coisas não tão boas assim nessa jornada de empreender e é por isso que esse conteúdo está sendo feito para você que precisa se inspirar, que pode procurar em histórias de outras mulheres alguma forma aí de você inovar no seu produto, no seu atendimento e no seu negócio. Antes de eu apresentar a convidada para vocês desse episódio, eu quero lembrar, aproveita e se inscreve na comunidade no link que está aqui na descrição, vem fazer parte, se você deixar o seu cadastro a gente vai conseguir conversar com você toda semana e te mandar todos os conteúdos incríveis que a gente separa, ebooks, podcasts, vídeos, enfim, diversos formatos de conteúdos que a gente está preparando para você. E a nossa convidada nesse episódio é a Sandra. Sandra, seja muito bem-vinda. E obrigada por aceitar o nosso convite, né? E parabéns por estar entre as mulheres premiadas da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Sandra, melhor do que eu te apresentar é você, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, como tudo começou e aonde está a Sandra hoje. Eu, há dez anos, né, hoje tenho oito anos de loja, há dez anos eu assisti uma entrevista em um programa de televisão de manhã de domingo e me encantei com esse negócio de bolos caseiros. Fiquei, fui buscar o Sebrae, fiz o curso próprio com o Sebrae, Sebrae foi fundamental para mim e eu ficamos nessa caminhada um ano e meio para abrir a loja de bolos artesanal, bolinho de vó, né? Só que, como eu nunca fui do ramo alimentício, muitas dificuldades apareceram que eram as receitas. Você pegar uma receita de bolo e multiplicar, querer fazer dez bolos, não é uma matemática simples, não dava certo, né? E o Sebrae... E o bolo sempre saía igual também, né? Exatamente. Esse é um desafio. Não, né? Então não dava certo. E o Sebrae, a gente, o curso próprio era muito rápido, mas o meu durou quase um ano e meio. E o Sebrae me ajudando até que chegou, eu visitei a empresa que eu vi na entrevista em São Paulo para saber como que era. Ele falou, ó, Sandra, o negócio é você contratar um confeiteiro, fecha uma cozinha e seis meses jogando farinha no lixo, testando receita, né? Falei, Sebrae, é isso, né? Claro, só que você tem dinheiro para isso ou para abrir a loja, por que você não parte para a franquia? E aí começou outra luta que foi conhecer a franquia, porque eu já tinha o projeto, eu já sonhava com aquele layout de loja acolhedora, que remetesse à infância, né? E o bolo que eu tinha também, o da entrevista que eu vi como padrão, aquele bolo que eu queria. E a todas as franquias do Ramon não tinha esse entanto. Não atendiam o que você queria? Não, não atendia. Aí conheci a Bolo da Madre, que é de Jundiaí, e foi amor à primeira vista. Veio o encontro, o layout, a proposta, a entrega do produto, como entregar, não simplesmente enrolar em um papel, sabe? Então isso foi, eu falo que o Bolo da Madre foi amor à primeira vista. Olha só que legal. Hoje com oito anos e com muita luta, né? Estou com três lojas, a primeira loja foi inaugurada em 2014, a segunda em 2016 e a terceira em 2018. Então, é assim, é só o que eu falo, a gente brinca que não vem de bolo, a gente vem de sensação, que é aquela sensação gostosa que está comendo um bolo caseiro. Legal. Foi uma tendência de negócios nos últimos anos e assim como tendência, surgem muitas, mas depois se sustentam somente algumas, né? Então, parabéns por essa sustentabilidade do seu negócio. E, Sandra, com certeza nessa caminhada você falou mesmo, você usou o termo, muita luta, né? Traduz um pouquinho pra gente, assim, quais foram as dificuldades encontradas nessa sua jornada? São já oito anos, né? É, a primeira veio dentro de casa, porque, como você disse, era um negócio que no Paraná estava começando, não tinha loja de bolos, principalmente em Maringá, que é a minha cidade. São Paulo, Mato Grosso já bombava essas lojas, né? E meu marido foi super contra, não, que ninguém vai comprar bolo em loja, imagina, né? Então, a primeira dificuldade foi ali, ele acreditar no negócio. Então, quando ele viu que realmente era sério, ele falou, vamos sentar e ver. E vamos fazer esse negócio. E, assim, eu, a Bolo da Madre, nós nascemos juntas. Eu, em 2014, que eu as conheci, e aí inauguraram a franquia em 2013. Então, eu fui a segunda loja a inaugurar, então, nós aprendemos juntas. E por não ser do ramo, sabe aquela coisa, você é treinada pra vender 50 bolos dia. E a loja, como foi novidade, foi pioneiro em Maringá, graças a Deus, bombou. Então, a gente chegava a vender 300, chegamos a vender 300 bolos dia. Num dia? Num dia. Isso é uma loucura, porque mão de obra é muito difícil, né? É, você acertar, hoje, o nosso maior desafio é ter a cozinha, eu tô tranquila, assim. A menina que tá há oito anos comigo, a Michelle tá comigo há oito anos. Mas o rodízio de frente de loja é muito complicado. Que é o que faz o atendimento ao cliente, né? Eu acho que hoje o nosso maior desafio é a mão de obra. E como que você contorna essa situação? É, a gente traça, assim, um plano de metas, de bonificação, plano de saúde, dar algo mais. Porque a marca, a franquia, não tem aquela lucratividade pra você pagar grandes profissionais. Então, você trabalha com profissionais com salários de base, de sindicato. Então, você tenta dar algo mais... Bonificações. De bonificações e metas pra eles poderem, elas, né? Porque são só mulheres, poderem se interessar e vender mais. Que hoje não é só atender. Por mais que o cliente chega na loja e já sabe o que quer, mas tem que ter uma técnica de venda. Então, cursos, aperfeiçoar a venda... E tá presente ali, né? E tá presente, com certeza. Deve ser uma... O varejo, é como dizem, né? A gente... É os olhos do dono que engorda o gado, né? Não tem... É, tem que estar presente. Porque senão, não vai, não vai. E, Sandra, é... Bom, a gente tem os obstáculos, mas você é uma empresária de sucesso. É por isso que você tá aqui na etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios. Então, eu queria te perguntar, assim, duas ou três atitudes suas, ou até tecnicamente algumas coisas que você atribui ao sucesso do seu negócio. Persistência. Amor. Tentar todo dia acordar apaixonada pelo que você faz. Eu acho que isso é o melhor... É o melhor ingrediente. Porque eu falo que eu trabalhava com outras coisas antes, né? E a Bolo da Madre, ela me encantou. Ela me mostrou o que... O gostoso do trabalhar. Então, eu acho que você fazer com amor, com dedicação, com... E persistir, né? Porque problemas acontecem, coisas boas e ruins acontecem. E você também aproveitar todas as oportunidades que aparecem. Apareceram muitas pra mim, entendeu? Tanto antes da Bolo da Madre, como depois. E é você não... Não se... Não achar que não é capaz. Entendeu? Como esse prêmio. Esse prêmio, as meninas lá do Sebrae, Sandra, tem tudo a ver. Vamos fazer primeiro de jeito nenhum. Tipo, que história que eu vou contar? A gente acha que a gente não tem, né? Exatamente. Mas a gente tem. Que história que eu vou contar? Então, quando vieram e falaram, Sandra, você tá entre as finalistas? Eu falei assim, nossa. É difícil estar aqui gravando. Não é o meu perfil, mas é um desafio. Então, é isso que a gente tem que enfrentar todo dia. É ir, é sair da zona de conforto e lutar pelo seu negócio, pelo seu ideal. E acreditar em você, em primeiro lugar. E muita persistência. Muita. Sandra, eu desejo que a Bolos da Madre, como sua franquia, se multiplique, né? Quem sabe mais lojas por aí. Mais 300 bolos por dia. E o Sebrae, claro, vai estar sempre como seu parceiro. Conte sempre com a gente. Muito obrigada e muito sucesso para a sua empresa, tá bom? Muito obrigada. E chegamos aí ao final de mais um episódio da nossa série 15x15. Eu espero você na comunidade Sebrae Mulheres Empreendedoras. Aproveita e já se inscreve aqui no link. Deixa seus dados com a gente para receber sempre os conteúdos em primeira mão. Eu espero você. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.